Vem, 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 vem no mim Camisa e boneca, calça jeans e ferracina Eu tô lindão, vou pro baile se quiser Vem no mim que eu tô na disposição Pronto para a confusão Alamuge, skin light, afavoramos no salão Vem no mim, vem com nós Solte o corpo, solte a voz Vem na palma, sente o clima Hoje eu vou ser algoza e menor Parceirinho, vai, carrega esse canhão Se os homens enquadrar, tu segura a pressão Confiança, gurizinho, resumo em nossa quadrilha Se der tapa no rival Na quebrada tu tem mina, tem moral Tem bebida, tem estátua e putaria Só tocar aquela música, rola a pancadaria Cê viu aquele maluco lá, o soco que levou Segurança apartou, mas no fundo ele rodou É o camisa do Flamengo Começou, foi no banheiro Tava ele, mais uns cinco Sobe sangue escorrendo Tá com medo porque veio Pois o clima aqui é tenso E na rua é pior Tá rolando é tiroteio Então vai vendo, tá facinho É só olhar de cara feia Em pleno matinê O meu nome é problema Vem no mi Vem no mi Vem no mi Vem no mi Vem no mi, vem com nós Vem no mi, vem com nós Vem no mi, vem com nós É isso gurizada Minha infância no alvorada Nossa arma era forrada Várias gang na quebrada Agora esquece tudo isso Pensa aqui comigo Qual vai ser nosso destino Se morder e trocar tiro Até quando? Vai pensando Mas sem essa de sermão Pois aqui é lado a lado Sou seu parça, seu irmão Sempre na disposição Tô prontinho na função Mas quero a rebelião Com a caneta e não canhão Até porque Quem sofre mesmo é você Nesse momento o playboy decide o que tu vai fazer Manipulando o sistema Construindo vários códigos A lei só favorece o mundo branco É óbvio, vem de geração Só desgraçado no porão De pele escura misturada A consequência é o oitão Mas tudo isso é maldição Só vê a conclusão Ilusão com a balada Mas cadeia de montão Sem Natal, humilhação Só coroa de plantão Uma cela com 40 Dormindo no chão Na moral, meu parente Tudo isso você sabe Escolhe o que é pior Estudar ou ir pras grades Com estudo é possível Mas eu sei que não é fácil Com canhão sua alegria Tá ligado que é rápido Vem no mim Vem no mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem no mim Vem, 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 vem no mim